Fala, família! Tudo bem com vocês? Eu sou o Eric e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Família, é o seguinte, eu acredito aí, mano, que a Witch Life escorregou e deixou vazar a nova skin da Ursula, tá? É, é, família, eu já vi aí na comunidade essa nova skin, certo? Porém, como não tá no meu jogo, eu não posso mostrar pra vocês, tá? Eu nem tenho permissão pra falar sobre essa skin aqui, tá? Então, eu vou falar assim, supostamente, tá, família? Supostamente. Mas, eu acredito que é quase certeza. Mas, antes de qualquer coisa, eu tô ligado que quem é inscrito no Mito, quem faz parte da família, deixa o like no comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Mas, por acaso, se você não é inscrito ainda, segura o dedão, não precisa dar like agora, assiste o vídeo todo. Se você gostar, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Antes de qualquer coisa aqui, mano, eu já convidei meu parceirinho crente pra jogar comigo aqui. E vou ver quantos personagens ele tá agora, porque o menino tá focando em evento, ó. Ele tá com 11 personagens aqui, olha só. Eu quero ver, mano, até o mês que vem, quantos personagens o crente vai estar, tá, mano? Tô acompanhando a conta dele aqui, tá? E lembrando, se você quiser jogar comigo, entre no meu grupo do WhatsApp, tá, mano? Ele fica na descrição. É só você entrar pra você poder estar jogando comigo, certo? Então, beleza? Vou mandar o código aqui no grupo e vamos ver quem é que vai entrar. Certo, mandei o código enquanto o pessoal entra, tá? Vou mostrar pra vocês que tá tendo um evento aqui, tá? Que é esse evento da Úrsula. Olha só, evento da Úrsula. Derrote jogadores para ganhar pontos. Então, nós temos aqui, olha só, temos aqui as recompensas, tá? Aqui, ó. Você pode ver que aqui a gente ganha um emote. Quando completar o evento, você vai ganhar esse emote exclusivo aqui, beleza? Não, vai ganhar a Úrsula. Tá escrito evento da Úrsula, mas deveria ser o quê? Uma Úrsula, né? Se tá aqui, evento da Úrsula, deveria ser a Úrsula, né? Mas não é, não é, pessoal, não é. E aqui tem esse emote especial aqui, tá? Por 330 ouro, mano. Eu compraria. Se eu não tivesse com ouro suficiente, eu já tô com pouco ouro. O meu ouro já tá guardado, tá? Tem esse emote aqui, mano. Que planeta é esse? Eu sou ruim com planeta, tá? Eu acho que é Júpiter, eu não sei. Eu não sei, tá? Eu posso estar errado aqui, certo? Então, e também tem aqui o emote que a gente ganha aqui, que é o meteoro. A gente ganha aqui, pegando aqui nas portas do tesouro, certo? Então, vamos contar aqui, ó. Tem o emote no evento, o emote na loja são dois. Temos o emote do baú três, tá? E temos o emote lá dos eventos, tá, mano, do, do, do... É, peraí que eu já cafundi. O emote da porta, o emote do evento, o emote da loja, o emote das caixas. É, quatro emotes, né? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, certo? É, eu acredito aí que a skin da Ursula vai ser alguma skin aí relacionada à galáxia, mano. É, eu acredito que seja alguma skin relacionada à galáxia. Calma aí, deixa eu ver o pessoal que entrou aqui. Tá, tomo com o desfibrilador. Vamos olhar isso. Tomo com o desfibrilador e eu tava esquecendo, já tinha dado pronto, tá? É, as pessoas mandaram pra mim nos comentários que queria ver eu jogando de Bud, mano. Isso mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. As pessoas que pediu pra jogar de Bud, o comentário tá aí na tela aí, vocês podem ver. E também pediu pra jogar de Fuzzy, tá? Então, eu vou jogar primeiro de Bud e depois jogar uma partidinha de Fuzzy com vocês aí, certo? E, cara, deixa o comentário se você acha que a minha teoria tá certa aí, que essa é a skin que vai chegar pra gente aí, essa skin da Ursula, né? Nossa, o cara tá apertando o botão errado aqui. Deixa eu envenenar aqui o guardinha. Beleza, tô com sorte. Vamos lá, mano. Nossa, já encontramos o cara nível 20 aqui, família. Calma aí, mano. Calma aí. Calma no Prêmio Moscânico. Vamos tomar cuidado aí que com aquele cara nível 20 ali não vai ser fácil, tá, pessoal? Não vai ser fácil. Se a gente enfrentar ele, cara, a gente vai se dar muito mal, hein? Então, vem, família, vem. Cego, pai. Mano, se alguém cair, eu não vou abandonar, não. Eu espero que ninguém caia, né? Mas, deixa eu envenenar ela. Era o ideal a gente vazar, né, família? Mas, o meu squad é teimoso. Ah, morreu. Ah, não, não morreu, não. Tamo vivo aqui ainda. Nossa, os caras morreram tudo ali, mano. Calma. Eu não posso morrer aqui, não. Vamos me encostar aqui, família. Usar o nosso veneno. A maior arma que a gente tem contra ela, tá, é o nosso veneno. Ah, ela vai pegar o kit lá. Eu não vou deixar tu pegar o kit, não. Eu não vou deixar. Ah, eu deixei ela pegar o kit. Se salvem aí, pessoal. Deixa que eu salvo ela lá. Se salvem aí. Tá, deixa eu pegar aqui o kit. Ai, meu Deus. Ah, sério, pessoal. Vocês não conseguem matar um tono em nível 10. Sério? Vocês vão ficar me atrasando? Já era, família. Caraca, faltou um squad, hein, mano. Dava muito pra me solar ela, mano. Dava muito pra me solar ela. Seu squad ajudava, mano. Pegar aqui a de ouro aqui, ó. Boa, 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 família. Boa, mano. Nossa senhora. Que o pai aqui representou. Vem cá, Noob. Vem cá, Noob. Mano, eu posso não ter matado ninguém aqui, família. É, os caras podem ter papado a minha skill. Pode, pode ter papado a minha skill. Mas se não fosse eu, cara, nós ia morrer, mano. Então, eu carreguei, tá bom? Eu carreguei. Infelizmente, nem todo mundo ficou vivo, né, cara? Mas eu consegui jogar bem aí, mano. E matei, tá? Se o pessoal tiver... Eita, meu Deus do céu, cara. Pra que essa ignorância, Fim? Pra que essa ignorância, cara? Tu vai morrer pelo meu veneno, mano. Eu falei que tu ia morrer pelo meu veneno, cara. Eu falei. Não adianta correr. Tá, vamos lá. Opa. Vamos envenenar. Kitzão caindo aqui, beleza. Boa, rapaz. Boa. Vamos lá. Boa. Segura, segura. Meu Deus do céu, hein. Odeio o Wally, cara. Eu já falei pra vocês que eu odeio o Wally. Se eu não falei, eu vou falar, tá? Deixa eu pegar aqui o kit, aqui, ó. Pegar o kit. Vamos, cara. Caçar esse Wally, mano. Ah, sério isso, cara? Sério isso? Pior que tem mais um vivo ainda, além desse Wally aqui, ó. Aí, ó. Vamos caçar ele aqui, ó. Morre no fogo não, amigo. Caraca, o cara foi morrer no fogo, mano. E eu vou morrer aqui, mano, pro Wally. O Wally não deixa eu chegar perto dele. Nossa, tem que salvar meus amigos. Ele me dá um tiro, eu vou morrer. Nossa, o Wally ganhou o jogo, cara. Eu acredito que eu matei o nível 20 pra morrer pro Wally. Caramba, meu Deus do céu. Tá bom, família. Tá bom. Eu achei que seria a vitória. Mas, infelizmente, aí, cara, não foi, tá? Não foi. Então, deixa eu me dar o código aqui de novo. E vou jogar com fãs agora, tá, mano? Porque esse rapaz aqui pediu pra me jogar de fãs. Então, eu vou jogar de fãs aqui pra ele, tá? Então, bora que bora. Então, bora lá, família. Mais uma partida daquele jeito, né, cara? E vamos ver aqui se a gente consegue fazer duas vitórias, né, mano? Mentira, que a primeira a gente perdeu. Perdemos pro Wally, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma vitória, né, família? Uma vitorinha. Já vou ficar feliz já, mano. Então, vamos lá. Tô aqui com fãs aqui, né, mano? E vamos ver se... Opa, opa, opa. Calma. Nossa, cara. Eu joguei muito bem de Buddy, cara. E perdi. Perdi, né, mano? Eu não acredito. Mano, ó. Eu costumo não colocar a culpa no squad. Mas dessa vez, cara, a culpa foi do squad. Eu vou falar. Falei mesmo. Dessa vez eu vou culpar o squad. Não vou me culpar, não. O Wally também, cara. Quando pega alguém que sabe jogar de Wally, cara, não tem como, mano. Não tem como. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui se... Eita, meu Deus do céu. Opa, opa. Beleza. Peguei aqui. O kit, amigo. Boa. Aqui, mano. Cara, eu tô vendo que eu sou especialista em dar dano, cara. Só que quando o assunto é matar... Tá difícil aqui pra mim, cara. Parece que os caras ficam esperando eu dar dano pra eles irem lá e finalizar, cara. Parece, parece. Mas não tem problema, não. O importante é a gente ganhar a partida. As kills não importam. Quando eu jogo com o Marcos, parece que importa, cara. Porque o Marcos não pode fazer uma kill a mais que eu, que ele fica se achando, cara. Ele, o Mordecai, fazer uma kill a mais também, fica se achando. O E-game fica se achando, faz uma kill a mais que eu. Entendeu? É complicado, sabe? É complicado jogar com esse menino aí. Rapaz. O cara correu ali, cara. Onde que ele tá? Tá. Vamos lá. Coloca a madilha aqui e nós vem pra cá. Beleza. Ué. Ué. Aqui, o inimigo. Ah. Então, tu está aqui, minha amiga. Olha só, mano. Vem, Max. Boa. Corre não. Corre não. Boa, família. Pelo menos, pelo menos, uma vitória, né, cara? Caraca, Gabriel, 9 kills, mano. Nossa, Gabriel carregou, hein? Desculpa aí, hein? Jade é Jade, né, família? Então, temos o Reddison com 2 kills. Crente com 3. O cara com um bravo, com 2. Jade com 1. E Gabriel com 9. Parabéns, todo mundo conseguiu jogar comigo, tá? Porque não tá fácil, não, pra jogar comigo. Tá complicado, tá? Parabéns mesmo, certo? Mano, e temos aqui, tá? As pessoas que completar aqui, pegar os 4 emotes, tá, família? Vão tá conseguindo a Ursula, tá? Eu tenho quase certeza. Apareceu uma notícia aqui. Eu vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês se a notícia ficar completa. É, família. Infelizmente, eu não tô achando aqui, mano, a imagem. Mas assim que você abre o jogo, aparece, tá? Se você completar os 4 emotes, você vai ganhar aí, mano, um presente surpresa. Que eu tenho quase certeza aí, mano, que vai ser a Ursula aí, a sua nova skin, certo? É, mano. Quando chegar, aí vocês me falam assim, nossa, o Eric tava certo. Nossa, acabei de ver que eu fiz o vídeo todo com o cabelo assim, tuinho, assim, mano. Nossa, eu uso o fone justamente pra prender o cabelo assim e não ficar tão tuinho essa parte da frente. Mas dessa vez passou, tá? Então esse foi o vídeo, família. Muito obrigado você que assistiu até aqui, certo? Espero você... É, se a minha internet voltar, espero você na live hoje à noite. Às 10 horas no meu canal de live, tá? Agora tô nessa, valeu, falou e fui.